Música Eles não sabem Eu não cheguei na presidenta da república de graça Música Eu perdi as eleições em novembro Em janeiro eu já estava andando pelo país Para levantar a moral da tropa Para levantar a moral desse povo E fazer o povo ficar de cabeça erguida Faço isso porque o meu compromisso É com o povo desse país Música 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 Música